amigos do portal j124 horas boa noite essa edificação que você está vendo aí no dia 4 de agosto de 2020 ela ela foi demolida ela caiu praticamente na época tinha moradores foi um susto enorme foi acionado aqui do bombeiros tudo mais hoje três anos depois né nós estamos aqui com a Isaura que morava aqui na época né Pois ela boa noite tudo bem uma noite de susto né Isaura essa do dia 4 de agosto de 2020 como foi que você tem para contar para a gente eu não sei se eu estava em casa disse que não e aí você disse a sua casa lá o pé de lado da sua casa acabou de cair que eu queria dizer eu não recordar desse fato e a mãe estava aqui na casa de minha tia que fica aqui do outro lado né não queria ligar sem a água e viemos para cá e viemos para ver toda a situação o que 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 poderia ser a noite né não tinha como a gente sabe que a gente perdeu o nosso amor que a gente tivesse danificado e tal quando foi no outro dia que a gente vai se dar conta da situação né algumas coisas só bem os materiais que perderam algumas coisas perderam é coisa de pequeno valor né o mais importante que a vida essa foi preservada o mais importante que a vida graças a Deus foi preservada não houve nenhum problema quanto a isso é a gente entrou em um consenso com a família entrou em um consenso com o prédio aqui né eu me lembro que ele era mais alto não é isso tinha uma parte mais além ali pronto né não era isso aí a ela foi retirada então né quando esse espaço de tempo aconteceu algo desagradável na sua vida foi a perda da sua mãe a professora né a mãe faleceu dez meses depois do ocorrido a gente já tinha voltado aqui pra casa e eu faleci aqui mesmo na mesma casa nasceu e faleceu na mesma casa ah vocês voltaram pra cá né vindo pra cá voltamos pronto pois tá bom então pois olha como é que foi o que que passa na sua mente três anos depois ver esse espaço aqui então dá a volta por cima valeu sucesso pra você tudo de bom viu valeu valeu